Atenção mulher, vai começar a putaria, esse é o menino a rochadeira Vai começar aquecimento, aquecimento das potrancas Quando ouve o solinho, a bunda dela balança Quando ouve o solinho, a bunda dela vai Cê só lisa, a mulher vai Parou Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Rebola toda gostosa Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Rebola toda gostosa Esse é o Pique Alô, Thales, CDs Henrique, divulgações Will, atualizações Hulk da mídia Matheus, designer gosta dessa Vai começar aquecimento, aquecimento das potrancas Quando ouve o solinho, a bunda dela balança Quando ouve o solinho, a bunda dela vai Sensualiza, mulher vai Parou Rebola toda gostosa Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Rebola toda gostosa Joga, 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 rebola toda gostosa, é diferente, é 100% original, esse é o Menino Arrochadeira Copia não, mané Menino Arrochadeira Naquele pique de verão Essa é sucesso, tá? Vem pro menino Pras amiga ela é santinha, dá uma de incubada Só quando as escobite ela já quer jogar na cara Rebolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Senta pros menino bom que tem cara de marginal Senta pros menino bom que tem cara de marginal Senta pros menino bom que tem cara de marginal Senta pros menino bom que tem cara de marginal Quinto Hollywood Naquele pique mulher Me micro a vida vem por cima e na xereca toma Toma, 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 doma Toma, toma, toma Me micro a vida vem por cima e na xereca toma toma Vai, 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 vai Controla a vida, vem por cima, espera que ela vai E eu vou, olha o dinheiro Para as amigas ela é santinha, dá um ar de incubada Só quando as isca o beat, ela já quer jogar na cara Rebolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Senta pros menino bom que tem cara de imaginal Quero pro Hollywood Naquele pique mulher Controla a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Controla a vida, vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Se controlar a vida, vem por cima e na série acabar E eu vou rolar e rolar Copia não, mané É no pique de verão Totalmente no seu paredão Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Esse é o bonde dos moleque, muito louco de balinha Muito louco, muito louco, muito louco de balinha Chama geral do baile, pra rolar a putaria Puta, puta, putaria, puta, puta, puta Manda sim, manda sim, manda sim, manda sim, vai Putaria do menino no ritmo do holodum Isso aqui, isso aqui não é macu Ancestos dessa mesa Bona sim, bona sim, bona sim, bona sim, bona sim Esse é o menino, a rochadeira A rocha de cd Chap mp3 Ariadon de inovações Barro cd Cura cd Bordocs, atualizações Alô Reinaldo, gravações Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Esse é o bonde dos moleque, muito louco de balinha Muito louco, muito louco, muito louco de balinha Chama geral do baile, pra rolar a putaria Puta, puta, putaria, puta, puta, puta Manda sim, manda sim, manda sim, manda sim, vai Putaria do menino no ritmo do holodum Bona sim, Halloween no ritmo Bona sim, bona sim, bona sim, bona sim, bona sim Tchau, isso aqui não é macu Pão não se assusta, então pra mexer Vamos bala sim, bona sim Bona 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 sim, bona sim, bona sim Menina rochadeira No pique de verão Ela tem 17 anos e já tá afim de se envolver Tem 17 anos e já tá afim de se envolver Calma B, ano que vem eu boto em você Calma B, ano que vem eu boto em você Calma B, ano que vem eu boto em você Calma B, ano que vem eu boto em você Bandida perigosa, ela é tipo cachorrona Bandida perigosa, ela é tipo cachorrona Se pede bota, eu falo toma Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Naquele pique mulher vai Bota, 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 bota Fala besteira no ouvidinho do seu menino que ele gosta Ai, 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 bota Bota, bota, bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Menina rochadeira Pra bater no seu paredão Esse é o menino a rochadeira Naquele pique tá Ela tem 17 anos e já tá afim de se envolver Tem 17 anos e já tá afim de se envolver Calma B, ano que vem eu boto em você Calma B, ano que vem eu boto em você Calma B, ano que vem eu boto em você Calma B, ano que vem eu boto em você Bandida perigosa, ela é tipo cachorrona Se pede bota, eu falo toma Ai, 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 bota, bota, bota Ai, 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 bota, 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 bota Fala besteira no vidinho do seu menino que ele gosta Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota